Olá amigo do Orquidarte da Hilton, tudo bem com vocês? Olha, estou aqui na fábrica de bombons garotos, especificamente na loja da garota em Vila Velha do Espírito Santo Estou iniciando um percurso e daqui eu vou lá para a Venda Nova do Imigrante Fazer entrevista lá com o Heron, o Pernambuco do Adul Mas a gente está aqui na loja da garota em Vila Velha do Espírito Santo Vamos rodar aí Vamos lá 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 Vamos lá